Olá pessoal, eu sou o Spartan Lider aqui, bem vindos a FIFA Ultimate, vamos fazer agora aqui o primeiro jogo que ainda não fizemos da 8ª Liga e estamos já em 2018, muito bom ano pessoal, antes disso também, antes de começarmos aqui o jogo, um grande abraço para o Gonçalo Baltazar, um subscritor aí do canal, o ano passado era para o fazer, mas já não consegui, na altura em que era para fazer já tinha 2 jogos programados, então não dava, primeiro aqui do ano, algo também sobre o ano passado, conseguimos muitas visualizações de canal, conseguimos 75 subscritores e só pode crescer com a vossa ajuda este ano, partilhem, comentem os vídeos, se querem outro tipo de conteúdo, estejam à vontade para pedir e ajudem aqui o canal e a nossa comunidade a crescer, que é importante e é para vocês que eu estou a fazer isto, porque eu já fazia mesmo não estando a gravar e a colocar online. Ok, então vamos lá pôr aqui o encontro, eu já não jogo o Ultimate, pois, tenho ali um para coisa e tal, já não me lembro das 2 ações, aplicar Consumable, já não jogo o Ultimate há algum tempo, já não me lembro sequer quando é que foi o último que fiz online, o resto já está tudo a bombar, então vamos lá, a começar, vamos pára aqui os óculos, não vejo um corno... ora, vamos ver se este ano, como é que corre, vamos ver se a gente consegue aqui mais subscritores, ora já 65, vamos tentar aí atingir... era fixe, era era, conseguimos o dobro, agora em vez de 75, agora 150, calma 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 Galaxy, que se queres tu? Tobuich? eu queria jogar azul eu jogo assim e pronto chocolate man chocolate man, mete aqui química 100% mas isso a maioria do pessoal está exceto eu, para variarem tens os bons jogadores, até 82 de pontuação não dá para ver o treinador 4-1-2-1-2 uns jogadorzitos engraçados vamos ver como é que joga quem é? não sei brasileiro é quase brasileiro então deve ser brasileiro também deve ser deve ser vamos ver se eu ainda jogar isto ui ah devia ter ido treinar Gabriel Jesus Gabriel Jesus bora 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 já foi já foi vamos embora vamos embora a sério que é estúpido é está a falhar a neta o que é que se passa? hackers temos hackers aqui fernandinho fernandinho ah o que é isso? não vale obrigado é não tem lá ninguém promete oi 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 já fiz a geneira oi 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 doi oi 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 não vai ele dar... o que é isto? Ah mudaste gajo, vais tentar então o golo daí, é bom, é bom muito bem, muito bem sim senhora muito lindo, grande golo pá, deixa ver pá, não deixais ver nada, podia ter deixado de ver mas isto não está assim tão mal, que estupidez pá, só é quando é se eu atacar né, quando é isto não quebra ah que estupidez, vai dar ao meio, isso, nossa, nossa, é nossa né, ok, já fiz a geneira e lá, é malandro, ainda ganhas, ainda ganhas não, ainda não, é merda, está claro, não vamos treinar antes e depois acontecem estas coisas o que é isto? Eu pensei que tinha a bola, pá, oh mané, está lá a cegar, ui ui, não tenho ninguém, olha lá, mas é só quebra, ai o caralho, já não estou a passar com esta merda então mas só quebra comigo, a internet, é, olha para isto, outra vez, foda-se, a sério tá, 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 ai o carassas, nossa, está cansando queres ver, queres ver, vai quebrar outra vez comigo já foi, já foi ui, ai que estúpido velhas pertenidas pelo defender o Florentino está recolhando velhas pertenidas bem, é lindo bom, bom, bom bom, bom boa, boa, boa boa jogada agora crias, crias ok não tenho que se fazer ao contrário, né pois se não dá para um lado para o outro, né claro, claro que sim Bora, já foi, já foi Pumba, pumba Espetáculo Muito bem Muito bem O centro não foi a melhor Melhor coisa Mas vai lá conseguir dar aqui o gol primeiro Muito bem, sim senhora Oh graças, o que é isto? Estou mais oitinho à bola Ai que estúpido Não, não, não Ah, que merda Vem ganho, vem ganho Vai para aí na frente, está sozinho Já foi, já foi Ah, musa Dias de ter É, ainda é dele Cagando a tanga Agora, pressiona, pressiona aí Não deixa o gajo jogar Ai, fica mal, pá Ali, aqui, ali à frente Está-me a bloquear Isto é, é, falta treino Soz Ih, ah, que canta tanga Que tiver Então, então, então Que bola Ah, não foi Ah, que canta tanga A sério É, para outra vez um livre Cá merda Ih, 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 ih Né que eu vou, né que eu vou Para aqui, para aqui Não, não, ui, ui, ui Eu quero aqui, ó Aqui, 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 olha aqui Ih, caralho Ai! Oi! Ah! Ganhou, ganhou a bola! Ah, ganhava essa bola na mesma, pá! Já foi... Ihhh! Era um passo lindo! Era um passo lindo! Era um passo lindo! Nossa! Então ninguém tira a bola! Ah, que ganha da tanga! Como é que caixa a bola aí? Oh, Mariano! Bora, embora! Já foi! Já estava fora do jogo, não era? Já estava... Merda! Os Luís de Marcos Pai até, mas... Eu fui muito... Muito lento! Muito lento! Essa é minha! Essa é minha! Toma! Ihhh! Toma! Bum! Bem jogado! Bem jogado, Luizinho! Estúpido, não é? Estúpido, não é? É uma falha! É um pouco pouco! Tivemos ali sorte! Tivemos ali sorte! Tivemos ali sorte! Tivemos ali sorte, sim senhor! Isso é minha! Não, não foi nada! Não foi nada! Gata cruzeira! Oi! Já foi! Já foi! Já foi! Estou aqui, né? Se não vai lá buscar ela, ela também não vai ter contigo! Boa, boa! Caraças! Boa, pois pois! É um erro! É parvo! Que merda Que mal posso ser estúpido Também queria passar lá mais para... Devia ter dado mais força Queria passar lá mais para a linha Oh, Casilhas Diz-me lixar, mano Olha ali, olha ali Não pode ser, Casilhas Não pode ser, pá Não pode fazer essas coisas, pá Deixo-te habituar Deixo-te habituar A joga como deve ser, Casilhas Oh, o que é isso? Estúpido, pá Estúpido Está bem, está bem Um empate, 2-2 Ela até está a jogar bem Vou supor que já estou a jogar novamente melhor Isto está... está destreinado Se a gente consegue entrar aqui Eu vou ganhar, pá Era, era fixe Mas vamos ver Isto não está nada fácil Mas vamos ver Oh... Bora lá, pressiona 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 o gajo Deixa-te jogar, pá Não deixe-te jogar Não deixe-te jogar, meu Deus Alan Não deixe-te jogar, meu Deus Não deixe-te atacar bem, hein Concentradíssimo Ah, que tanga Não deixe-te jogar Não deixe-te jogar Não deixe-te jogar Não deixe-te jogar Ah, o que é isto? Era bem isto que eu queria, pá Bora, bora, bora Já foi Ixi, estou mal É um musa Acho que este gajo não sabe rematar como deve ser É muito rápido e tal Mas depois a finalização é muito fraquinha Ah, que merda Não foi fora de jogo? Certo Certo Ah, que merda Já foi, já foi Oi Vai, 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 vai Ixi, sério, como é que não? Porque arrasta a bola, pá Oi Pressiona a bola bem Toma, toma Que chute, carai, pá Foda-se Ah A sério A sério Merda, pá Merda 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 para isto, é lá Toques bonitos e o caraças E depois ainda fica que a bola começou para o cara Oh, que a merda É, não foi nada É, então, então Oh, Net Ah, ah Era Era Ass Ah Essa bola estava minha Então Fora de jogo Não? Ah Que caralho, pá Que a sorte também Agora que ele tem nos saltos todos Foda-se Opa Queria começar a bola a ganhar Ixi, caçado Como é que ele acendeu? Basta ele no peito e ele entrou Hum Vai, vai A Gan Valeu Que defesa, meu deus! Que defesa! O que é que foi? Fora de jogo. Que defesa do guarda-redes, pah! Ah, o que carasso esteve certos. A sério? Ei, não, meu, parece que vai de 3-5. E dele vai de moto. Não, não venham buscar a bola, é pequeno, espera aí. A sério? Oh, musa, vai-te a cozer, vai comer. Oh, banana do caralho, pah! Ah tá! Ih, não entrou! Pfff! Isto foi por pouco. Caraças, uma jogada ali. Muito bem, vais fazer as substituições. Ainda bem que eu também que os meus jogadores estão todos comidos, pah! Ah, vamos depois de São Martins. Castro. O que é que temos aqui? Oriante-se e precisa ali de um médio-centro. É mesmo isso. Vamos tirar o Fred. E vamos para o Gomes. Gomes! Gomes! A ver se temos ali os alas a funcionar bem. E alguém ali no meio-campo a segurar aquela porcaria. Porque aquilo está terrível, não é? O gajo vai para ali como quer, ele apetece. É uma jogada extraordinária aqui, dois muito bem-campos. E estão vendendo gol para gol para gol no jogo. Interaspecto. No movimento, não conseguiu cortar o passe. É uma jogada que estupidez! Aqui é o Sterling. Ah, a sério? Ele ficou com a bola. A sério? Nossa, a defesa. Bora! Bora! Iiiiiiii! Isto! Cartãozinho, cartãozinho, né? Ah, isso é. Ah, isso é. Vamos ficar acertado do caraço. Ih, mas eu não sei se vai ter livres, pá. Olha lá. O que é que dá pau, meu Deus! Vem com os pitões, pá. Para dar cabo do homem. Será que conseguimos ou... Ah, eu sou a Riano. Ok. Vamos tentar, né? Assim, vá. Tanta força. Não serve até livres, pá. Não, não quero. Falta, falta. Oh, muito bem, muito bem. Ah, agora é mesmo aqui, pá. É mesmo aqui. Toma! 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 Deixa uma jogada ali no meio sozinho. O que é que eu queria? Milagres ou não? Vai, moza! Ali completamente sozinho no meio. Sem ninguém. Óbvio. Aliás, até tinha dois. Bem jogado, bem jogado. Até tinha dois. Bem jogado, bem jogado. Bem, a defesa não foi muito boa. Você tem que dizer isso. Mas o jogador atacante foi maravilhoso. Bem, tivemos algumas chances. A Lombardista é uma vez que tivemos um gol. Eles ainda têm a liderança. Sim, e eles estão mechando a bola com um pouco de confiança. Estão mechando, sabia que ele estava bem seguro? Isto pode mudar, claro. Estão mechando. Estão mechando, de vez em quando. Estão mechando como equipe agora. Estão mechando, para dar uma nação. Estão mechando a tirar isso com um movimento forte. Vamos embora. Vamos jogar bem. Já foi. Ah, que mau passeira para o meio, Janinho! Muito bom desafio. Para o meio, se ele tem lançado para o meio, eu tinha lá o jogador. Bora, bora, já foi, já foi. Já está lá de... Ih, como é que malhaço da merda, caralho. Olha o Luís, pá. Uma jogada espetacular. Ah, acertou-lhe mal. Pois, logo vi. A bola saiu toda ali à figura. Garro gás, pá. Ai, que a merda, que a merda. Que merda, pá, foda-se. Mime no final, pá. Que estúpido, devia ter feito falta, pá. Devia ter feito falta, não vi a precaria do tempo, 3 minutos. Ah, que burrinho que foi agora. Mesmo, mesmo, no final, pá. Ah, que era aí. Ora lá, ainda temos um ataque para fazer. Muito quente para fazer aqui. Um fronte. Oh, o que é isto? Agora, eles têm uma chance, nessa parte do pincel. Vem para o desafio. Boa chance! Caralho, bateu no quê? Bateu no meu, queres ver? Ah, vá lá. Vamos dizer isso. Tentar o cantinho, olha. Ui! Oh, caralho. Isso foi para fora. Bem, um empate. Olha aí, é o que se conseguiu. É um bom jogo, até. Sempre mano a mano. Olha aí, olha a moça. É o melhor jogador em campo. Ora, 1430. Tá bem, tá bem. Que eu gosto de chocolate também. Tá bem, tá bem. Tivemos um ponto também, não é nada para ir ali e além. Não é problema. Temos ali 36 mil moedas. Temos poucas moedas, também temos chegado pouco. Mas pronto, pessoal. Começo do ano, começamos aqui com um empate. Não, não, não tem grande problema. Ainda temos muitos jogos para conseguir subir de visão, que é sempre o objetivo. Mesmo que seja ponto a ponto, o importante é realmente subir. E pronto, este jogo até foi fixe. É ringuido, apesar de que eu já não jogava há algum tempo. Mas até foi bastante ringuido. Sempre ali, ataca, ataca, ataca. Agora esta jogada final foi estupidez, não é? Podia ter dado logo ali uma falta cirúrgica no meio campo. Não tinha grande problema. E eu não vi o tempo. Se soubesse que estava já nas 90, era o que eu faria. Mas pronto. Vamos ver como é que corre o próximo. Bem, pessoal, se ainda estão aqui, deixem o meu agradecimento. Pensem em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por isso é tudo. Enquanto vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.